Música Olhei teu sofrimento E por você eu já sofri Mas por falta de valor Você sorria de mim Agora o tempo passou Saudade você tem Só lembranças do passado Olhei teu sofrimento E por você eu já sofri Mas por falta de valor Você sorria de mim Agora o tempo passou Saudade você tem Só lembranças do passado Que já não volta mais Quem perde o boy Com três anos de idade Só lamenta e chora Porque tanta crueldade Será que um dia eu vou te ver de novo Pra tirar do pensamento Você no hospital tomando soro Sofrimento foi tão forte Um último instante A vida só restou Conta com a sorte e apoiados em memória O tempo já passou Dia dois de novembro No cemitério como a flor Eu vejo ao redor Muita gente agora chora A mãe que perdeu o seu Fica de uma treta na escola Talvez pura justiça Foi morto ou puricano Com a droga violência O mundo está se acabando Amigos que não voltam Só ficaram no bolso O retrato na estante Atormenta os pensamentos Da imagem que por mortos tempos Será guardada De uma alma que vacuou No mundo e protegendo Da bancada Vitórias e derrota Faz parte da sua vida Não desista do seu plano Não destrua sua família Assim como os mano Jogado nas esquinas Implorando coberto Passando por sua rotina Deu um sofrimento Que a vida não perdoa Eu vejo no olhar O show das pessoas Tristeza e maldade Outros rindo à toa Desse jeito nesse mundo Ninguém quer viver A justiça às vezes é tanta Que prefere morrer Adeus até mais tarde O Senhor sai de casa Em busca de comida Mas lá não te traz mais nada Não traz mais nada Olhei do sofrimento E por você eu já sofri Mas por falta de valor Você sorria de mim Agora o tempo passou Saudade você tem Só lembranças do passado Um dia especial A roupa no armário Que veste sua filha Para o seu aniversário De apenas três anos Na mente o que se passa No sábado à noite A festa sua Só capaz do destino Foi cruel E também foi cruel